Olá, todos bem? Mais uma vez fico agradecido pelo convite dessa casa maravilhosa que nos oportuniza o momento de fazermos algumas reflexões e o tema desse semestre que nos foi dado chamado auto-julgamento. Fazemos o auto-julgamento de forma evangélica onde nós somos convidados enquanto aprendizes da boa nova a fazer o auto-julgamento. Numa passagem que se encontra tanto em Lucas quanto em Mateus em que Jesus adverte nos dizendo assim, não julgueis para não serem julgados porque com a mesma medida que julgades, vós serão julgados também. Ou seja, emitir qualquer juízo de valor sobre as ações do próximo nada mais é do que o reflexo daquilo que acarregamos em nós que possamos ter realizado em outros períodos e esquecemos pelo véu da reencarnação ou que ainda nos falta oportunidade para fazer. Daí, como diz Freud na sua psicanálise, projetamos no próximo as nossas sombras. Então, de uma forma caridosa, Jesus nos ensinou o auto-julgamento. É uma das lições, aliás, a única lição que Jesus começa com uma frase, uma palavra negativa, não julgueis para não serem julgados. Então, queridos e queridas, pensemos o nosso sentir inicialmente, porque somos seres sentimentos, o nosso pensar, porque somos seres inteligentes da criação, então temos razão, e o nosso proceder, as nossas ações do cotidiano. De que maneira nós estamos nos relacionando conosco mesmo para emitir vibrações de sentimento e emitir as energias do pensamento no nosso cotidiano, perante a tudo que nos cerca. Lembremos que geramos o que há em nós. E assim, não fiquemos tristes, porque, como toda árvore, ela se frutifica num ambiente não tão bom. Na verdade, Emmanuel ensina, numa de suas obras, em que, quando a árvore está no pântano, ela coloca as suas raízes no lodo, na lama, no charco, mas daquele charco, daquele lodo, daquela lama, ela consegue retirar a seiva que a faz ter vitalidade, e a partir daí ela transforma essa seiva em galhos, folhas, flores e frutos, para poder ter a garantia da pujança de uma vida em abundância. Então, pensemos nisso. O auto julgamento nada mais é do que é um processo de castigo, mas é a razão da caridade, da compaixão e da fraternidade em nós. Se temos isso conosco, teremos com o próximo. É evidente que irmãos nos ensina, principalmente, né, o nosso irmãos que ajuda na codificação do evangelho e nos diz para sermos severos nos atos do nosso cotidiano, seremos severos conosco, sim. Antes de cobrar do próximo, vamos cobrar de nós, para que possamos ter uma boa frutificação. E de que maneira nós tenhamos que fazer essa boa frutificação? Tendo a tolerância, a compreensão, a paciência com as ações, os comportamentos e os atos do próximo. Significa que estamos perdoando a nós mesmos a ter a pacificação e compreensão, tanto no nível doméstico, quanto profissional, social ou religioso, das nossas atividades de co-convivência com os pares, enquanto irmãos em Deus, filhos, né, criador nessa vida de amor que ele nos dá. Assim, o auto julgamento nada mais é do que termos a percepção da nossa pequenez, de que ainda somos crianças no processo de caminhada para o espírito se tornar adulto. Estamos muito longe, não entramos nem na adolescência ainda. Esse processo da quarentena para muitos e de recolhimento para nós é o momento da autoanálise, de estarmos dentro do casulo semelhante à lagarta, para quando sairmos transformados com asas de borboletas para voarmos enfeitando o mundo e dando a ele qualidade. Emoldurando as nossas relações com o que? Com afeto, com tenura, com carinho e com amor. Então, enquanto seguidores do Mudele Guia, o Mestre Jesus, aproveitemos esse momento de humildade e de acolhimento dentro do nosso lar, para fazermos dele um instante de auto-reflexão. E das nossas relações até aqui, antes desse recolhimento, quarentena para muitos, como estávamos em nossas relações? Quantos melindres tivemos? Quantas amizades perdemos por uma questão pequena, por uma insensatez do sentir e do pensar, ou de uma análise trocada daquilo que o outro desejava? Porque se Deus deu o livre-arbítrio para as suas criaturas, quem somos nós para interferir nesse processo da lei do Criador? Então façamos como nos pede o nosso irmão Agostinho. Todas as noites e agora todas as manhãs, não é? O que fiz que me comprometeu perante o amor daquele que me fez? O que eu fiz que me compromete perante o amor que ele colocou dentro de mim mesmo? E o que tenho feito perante o amor que devo distribuir ao próximo, que ele colocou para auxiliar na edificação das asas para a angelitude? Então, esse recolhimento que nós espíritos estamos passando é uma oportunidade ímpar para termos direito à regeneração, porque somente os mansos herdarão a terra. Se estamos pacificados e compreendendo nossos equívocos, com certeza esse auto-julgamento fará de nós todos humanos e a partir daí, enquanto espécie, ajustar esse patrimônio terráqueo que Deus nos deu para fazer dela a terra da promissão. Amêmonos uns aos outros, como Jesus nos ama, sem espírito de afetação, mas simplesmente da fraternidade com ternura, amor e emoção. Que o amor de Deus e a paz de Jesus esteja em todos os corações, hoje e sempre. Amêmonos uns aos outros, como Jesus nos ama, sem espírito de afetação, amor e emoção.